Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE. Você acompanha a partir de agora as notícias desta quinta-feira, 16 de abril. Subiu para 780 o número de pessoas com coronavírus no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são 91 municípios com casos confirmados. E começam a valer hoje as alterações no decreto do governo do Estado sobre o isolamento social nos municípios gaúchos. O governador Eduardo Leite decidiu manter regras mais rígidas apenas para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Caxias do Sul. O decreto vai até o dia 30 de abril. O anúncio foi realizado na tarde de ontem do Palácio Piratini e abrange 34 cidades da região metropolitana e 14 municípios da Serra. O governador determinou que o comércio permaneça fechado nas regiões onde incidem cerca de 70% dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nestas localidades, continuarão a funcionar somente os serviços essenciais, como mercados, farmácias, restaurantes, lancherias, barbearias e salões de beleza. O restante segue fechado. Para os demais municípios do interior, o governador autorizou que os prefeitos editem decretos para liberar a retomada do funcionamento do comércio, desde que cumpram regras de acesso, distanciamento e higienização dos ambientes. Maral, na região norte, tem chamado a atenção pelo número de casos de coronavírus. São 12 confirmados na cidade, que possui 44 mil e 100 habitantes. Eu conversei mais cedo com o prefeito Iura Kurtz sobre a situação no município e também sobre o decreto do governo do estado. A incidência de coronavírus em Maral é alta, é de 29 casos a cada 100 mil habitantes, sendo que a média no estado é de 6,7 casos também a cada 100 mil habitantes. Prefeito, como o senhor avalia esse número? Nós temos olhado para ele não de forma isolada, porque se se colocar esse dado sem buscar aprofundamento de explicações de por que eles apareceram, poderíamos distorcer um pouco a nossa realidade. Então, nós temos aqui uma série de explicações, entre elas o nosso sistema de saúde que funciona muito bem, que tem 100% de cobertura e que se estruturou antes para receber os casos, para testar os casos, é uma primeira explicação. A segunda explicação, e também muito importante, muito acentuada, é que a maioria destes casos são de dois núcleos familiares. Como nós tivemos uma contaminação, o município testou o entorno deste primeiro paciente e aí encontrou esses outros casos. Então, o número maior de casos positivos estão nesses dois núcleos familiares. São duas explicações que a gente encontrou, além de outras, que o Marau está testando na rede particular parte, tem empresa testando também, que muitos municípios acabam não fazendo. Então, este dado tem que ser considerado. Por outro lado, nós acompanhamos muito, Lívia, também a questão da nossa rede de saúde. De todos estes casos que nós temos, neste momento, nenhum está hospitalizado. Tem ninguém no hospital, apesar de lamentarmos muito o óbito que ocorreu, mas neste momento nós não temos nenhum destes 12 casos confirmados ocupando a rede hospitalar, usando o nosso sistema de saúde. Contratamos profissionais, criamos um setor que recebe esses pacientes que têm algum tipo de sintoma. O hospital aqui também está fazendo um grande trabalho lá, estruturou uma ala para receber, para acompanhar esse tipo de tratamento. Então, eu diria que a informação se posta de forma isolada, ela até pode causar algum tipo de espanto por parte da comunidade gaúcha, mas nós estamos trabalhando com responsabilidade aqui, tomando as medidas e monitorando especialmente a gravidade dos casos, o crescimento do número e, de maneira muito contundente, a situação da nossa rede de saúde. Está certo. E Marau está localizada aí no norte do estado, próximo a Passo Fundo, portanto não está incluída na determinação do governo de manter o comércio fechado, ficando então essa decisão a cargo da Prefeitura. Qual a posição do senhor em relação a isso? Lívia, nós estamos aqui desde ontem à noite, depois da coletiva do governador, estamos reunindo aqui profissionais, lideranças, a comunidade, nos municiando de informações para que a gente possa, ao longo da tarde de hoje, anunciar qual vai ser o caminho que nós vamos adotar. O que nós temos como certeza é que nós vamos cada vez mais continuar exigindo que todas as medidas de higiene, as medidas que possibilitem a aglomeração, elas sejam cada vez mais condenadas aqui no município. Então, esse é o norte da nossa atuação. Evitar aglomerações, incentivar muito o uso da máscara, das medidas todas de higiene, independente da decisão que a gente for tomar, o que já é certo é que nós vamos apertar muito no que diz respeito a este tipo de controle, evitando aglomerações. A posição de Passo Fundo vai ser levada em conta nessa decisão? A posição de Passo Fundo vai ser analisada, especialmente, nós estamos nessa manhã buscando informações sobre a situação da rede hospitalar, especialmente a ocupação da UTI, dos leitos de UTI de Passo Fundo, para a gente também basar aqui a nossa decisão de hoje à tarde. Perfeito. Muito obrigada, então, prefeito de Marau, Iura Kurtz, por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, um bom trabalho a todos nós. Vamos agora conferir a previsão do tempo para todo o estado para hoje. Em muitos municípios, os termômetros baixaram dos dois dígitos. Veja aí. Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul amanheceu com mínimas abaixo dos 5 graus em várias cidades. À tarde, porém, com o predomínio do sol, os termômetros sobem e a temperatura fica agradável. Formação de nebulosidade pode ocorrer apenas no sul e no leste do estado. Há chance de chuva isolada na faixa litorânea. Amanhã, o frio permanece. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 13 e 22 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima foi de 8 e a máxima de 21. Em Dom Pedrito, na campanha, a temperatura varia entre 9 e 21 graus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a lei que autoriza a prática da telemedicina. Ele vetou, no entanto, o artigo que validava as receitas médicas em suporte digital. Nós vamos agora repercutir este assunto com o Everton Borges, que é assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O CRF e o CREMERS haviam divulgado, na semana passada, a criação de uma ferramenta online para a emissão, tanto de receitas quanto de atestados médicos. Everton, o que acontece agora após essa decisão do governo federal? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Sim, Lívia, o presidente sancionou a lei 13.989 sobre a telemedicina com um veto no artigo que tratava especificamente sobre o suporte digital. Já que houve o veto nesse texto, nós não temos nenhum outro texto ou nenhuma outra lei federal que traga algum requisito para as receitas em suporte digital. Então, atualmente, nós permanecemos utilizando apenas uma portaria do Ministério da Saúde como referência, que é a portaria 467. Com essa portaria, 467, que nós criamos, Conselho de Farmácia e Conselho Regional de Medicina, essa ferramenta aqui para os nossos médicos e os nossos farmacêuticos atenderem essa demanda da população nesse período de pandemia. Isso significa, então, que a ferramenta, ela continua valendo? Exatamente, né? Nós nos baseamos, então, na portaria 467 do Ministério da Saúde, que ela traz, então, essa necessidade de segurança, de rastreabilidade, para que os médicos possam ser certificados. Nesse caso específico, a certificação se dá no portal do Conselho de Medicina e os farmacêuticos, após receberem essa receita digital dos pacientes, eles podem, então, registrar no próprio portal do CREMERS aquele medicamento dispensado, aquele medicamento fornecido. Então, esse sistema, ele traz essa segurança total para médicos, para pacientes e para farmacêuticos. Nesse processo que necessitamos que as pessoas permaneçam nas residências e possam ser atendidos pela telemedicina e também pela teleentrega das farmácias. O argumento do governo federal para esse veto foi de que o documento digital, ele poderia ser facilmente adulterado. Mas, então, a ferramenta, ela foi pensada para evitar esse problema? Exatamente, né? Nós temos duas questões distintas. Uma é a receita, a prescrição, com assinatura certificada digitalmente. E outra é a digitalização de uma receita. O texto apresentado pelo deputado, ele trazia, então, a possibilidade desses dois casos. Da certificação digital e da digitalização de uma prescrição. A digitalização da prescrição que é o grande problema. Ela não traz segurança alguma, ela pode ser falsificada, ela pode ser repetida. Então, nós realmente apoiamos, inclusive, o Conselho Federal de Farmácia se manifestou com relação a isso e o veto presidencial veio nesse sentido. Esse texto está inadequado. Nós necessitamos de um mecanismo que certifique essa assinatura para que ela possa realmente ter rastreadibilidade, ter a segurança daquilo que o médico prescreveu e ela não possa ser alterada posteriormente. O sistema hoje criado garante toda essa possibilidade de segurança. A ideia da ferramenta seria justamente evitar o deslocamento aí de pacientes e também de médicos nesse momento de pandemia. É isso? Exatamente. Exatamente. Então, como nós temos autorização da telemedicina, em muitos casos, o médico irá atender de forma virtual o seu paciente. Existindo a necessidade da prescrição de medicamento, o médico entrará no portal do CREMERS com seu login e senha certificado pelo CREMERS. No portal do CREMERS, ele acessa essa ferramenta e poderá prescrever alguns medicamentos. Esses medicamentos, então, recebem uma chave eletrônica, recebem um QR Code e o paciente, no seu e-mail, recebe essa prescrição. Com essa prescrição controlada, registrada, certificada, ele apresenta para a farmácia e o farmacêutico na farmácia irá confirmar, rastrear essa receita no próprio portal do CREMERS. Então, ele terá segurança daquilo que foi prescrito pelo médico e poderá entregar ou dispensar para o paciente. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Everton Borges, assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde para você. Obrigado à disposição de vocês. E agora falamos um pouco de leitura. Você sabe que a quarentena pode ser bem aproveitada com ótimos livros. Hoje, as dicas são do crítico literário e também dono da editora Figura de Linguagem, do Luiz Maurício Azevedo. Confira. É um livro de 1900. Ele basicamente traz uma adição muito boa. Aliás, a tradução do Paulo César de Souza, ele traz uma série de adaptações necessárias para as traduções que nós conhecíamos do Freud no Brasil até então. Ele é traduzido direto do alemão. Muitas coisas que a gente conhece do Freud, pelo menos que eu conhecia, vinham de uma tradução inglesa. Então, era uma tradução cruzada. Primeiro traduzia do alemão para o inglês e depois para o português. Isso gerava alguns ruídos no entendimento da obra. Então, essa tradução direta do alemão vale muito a pena. Ela é uma edição de capa dura. Isso interessa muito. Eu sou amante dos livros. Os fetichistas do papel. E basicamente conta a história. Basicamente trata-se da especulação do Freud sobre a centralidade dos processos específicos. E é claro, naquele tripé de super ego e ego. Pensando que o inconsciente nos controla e que os sonhos podem ser a chave para a interpretação das nossas neuroses. A outra dica é do Jonathan Franzen. O Jonathan Franzen é norte-americano. Basicamente a história é do Alfred e da Enid. A Enid é casada com o Alfred. Eles têm um casamento horroroso. E eles estão sustentados na premissa de que é melhor ficar juntos e felizes do que separados e felizes. Eu não vou dizer o que acontece no final, porque eu realmente não quero dar spoiler aqui. Vocês têm toda uma quarentena para ler os livros. Então vai dar tempo de ler as correções. Esse livro termina de maneira muito melancólica. E esse é o fascinante do livro. É um livro melancólico para pessoas dispostas a encarar essas verdades literárias. Uma curiosidade é que a Oprah, na época do livro, convidou Jonathan Franzen para ir até o programa dela. Ele recusou. E é preciso ter uma coragem para fazer isso. E a gente encerra com mais cultura. A gente tem falado bastante aqui no programa de iniciativas para ajudar a classe artística tão prejudicada por essa pandemia e pela necessidade de isolamento social. Pois um grupo de músicos decidiu falar um pouco sobre essa mudança nas nossas rotinas. E o resultado foi a música Tempo de Dar um Tempo. A letra é de Renato Júnior e o instrumental é de Mário Tressoldi, do grupo Chão de Areia. Você fica agora, então, com o clipe da música. Mais informações às seis e meia da tarde. Uma boa tarde para você. E se puder, fique em casa. É tempo de dar um tempo Rever a rotação Desfrutar desse silêncio Ouvir o coração É tempo de dar um tempo Pra sentir e repensar A angústia dessa pressa Deixa a alma te alcançar É tempo de dar um tempo Esquina sem multidão Sentir o tempo Sentir o tempo dos filhos Caminhar na contramão É tempo de dar um tempo Tempo de treino impossível Afinal, o tempo só deu um tempo Por contato invisível O tempo só deu um tempo O tempo perdido Pra revelar o espaço Pra revelar o espaço Agora a pressa é o futuro Cede em lugar ao abraço O tempo perdido o tempo Aí resolveu parar Reajustou os ponteiros Pra então recomeçar Música